A Gambarato trouxe uma grande estrutura para Três Lagoas, que é a Gambarato Bike Shop. O Bike Shop não é uma bicicletaria, é uma estrutura especializada para o cliente que deseja iniciar no mundo do ciclismo ou que já está pedalando e deseja ter uma performance melhor no seu pedal ou no seu esporte. E além do mais, a Gambarato também tem bicicletas elétricas de todos os estilos, de todos os tipos e serviços. A oficina completa atendendo manutenção, pós-venda. Temos também para bicicleta elétrica peças, é um leque muito grande de peças e serviços. Temos também o Bike Fit, para quem deseja ali, o Bike Fit é um serviço para o cliente que deseja se encaixar na bike, pedalar e não sentir dor. Aqui na Gambarato nós temos esse serviço, a nossa equipe foi toda especializada lá em São Paulo, nos serviços de oficina e do Bike Fit. Para quê? Para dar uma experiência melhor para os nossos clientes e amigos de Três Lagoas. Quem que vai ganhar com tudo isso? Nosso amigo Três Lagoense e região. Então, venha aqui para a nossa loja conhecer essa linda estrutura que você não encontra em nenhum lugar do país. Esse modelo, esse tipo de trabalho, nós nos espelhamos em lojas fora do país. E o melhor, se você se preocupar com o preço, não precisa se preocupar. A Gambarato manteve, o preço até abaixou. Nós temos essa estrutura para te dar um preço melhor também e qualidade no serviço. A Gambarato manteve, o preço até abaixou.